Eu não sei quando será o dia em que iremos a olhar, Senhor Eu não sei o dia nem a hora em que o sofrimento acabará, meu Deus As desilusões e o sofrimento têm enterrado a alegria dos corações Por isso quero ir lá Não existirão desilusões, nossa alegria será eterna Anjos do céu ao nosso redor Nos mostrarão a beleza real Daquele lugar que há muito tempo esperei Eu espero esse dia chegar Sei que nada me impedirá Eu espero esse dia chegar Sei que nada me impedirá Não existirão desilusões, nossa alegria será eterna Anjos do céu ao nosso redor Nos mostrarão a beleza real Daquele lugar que há muito tempo esperei Para sempre eu vou caminhar Nada me impedirá de trilhar Para a vida real 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 Alegria será eterna Anjos dos céus ao nosso redor Nos mostrarão a beleza real Daquele lugar que há muito tempo Eu esperei naquele lugar Que há muito tempo Eu esperei Eu esperei Eu esperei Eu esperei Eu esperei Obrigado.